oi gente tudo bem com vocês espero que sim o vídeo de hoje é sobre uma polêmica que está provocando todos os coreanos tipo todos os coreanos já tiveram esse argumento sobre a polêmica das folhas de sessamo e ela se tornou muito importante entre os namorados primeiramente o que são folhas de sessamo antes de explicar a polêmica de folhas de sessamo preciso falar uma coisa o dizer que apenas coreanos comem folhas de sessamo pelo mundo essas são literalmente folhas de sessamo ela tem um cheiro muito forte exótico por isso fora da coreia as pessoas não comem parece que uma das coisas que os estrangeiros não conseguem comer dentro dos pratos coreanos é a folha de sessamo os coreanos comem folhas de sessamo com carne arroz legumes como o sam ou fazem kimchi de folhas de sessamo ou ainda folhas de sessamo conservadas no molho de soja como um acompanhamento banchan então se a gente faz um acompanhamento de folhas de sessamo em geral é muito difícil pegar uma folha de sessamo como as pessoas costumam dividir os acompanhamentos da culinária coreana e é muito comum segurar folhas de sessamo nessa situação em 2019 num programa de TV quando um casal de cantores apareceu a polêmica começou eles estavam comendo ela viu folhas de sessamo na mesa não gostou e começou a falar uma vez quando eles estavam jantando com uma amiga dele o rapaz segurou a folha de sessamo pra ela né porque ela estava com dificuldade de pegar então a esposa ficou muito brava porque ela achou que ele estava tendo muito cuidado com essa moça porém o marido não entendeu porque ela estava reclamando tanto só por causa de folhas de sessamo sabe acho que essa polêmica ganhou muita popularidade na coreia porque cada pessoa defende um ponto de vista diferente não existe uma opinião principal a metade dos coreanos acha que a moça tem razão de ficar brava e a outra metade acha que a atitude do rapaz é muito normal isso pode acontecer as pessoas que acham que ela pode reclamar falando ele pode ajudar mas eu não gostei ele precisa fazer isso mesmo que eu não goste outras pessoas podem falar assim isso só mostra que ele tem boas maneiras à mesa isso é uma questão de educação segurar a folha de sessamo significa nada o que vocês acham eu acho que seria um pouco difícil os brasileiros imaginarem essa situação mas em todos os lugares tem regra ou algum limite do que um casal de namorados pode ou não pode fazer entre si né eu pessoalmente não me importo na verdade se eu comecesse algo com o meu marido e a minha amiga e ele a ajudasse eu acharia que ele é bonzinho e teria orgulho dele porém graças a essa polêmica agora eu consigo entender assim as opiniões de outras pessoas tipo outras pessoas podem ficar chateadas nessa situação tem outra polêmica parecida com essa polêmica de folhas de sessamos polêmica do camarão aqui na coreia as pessoas comem camarões asados normalmente nos restaurantes na praia então vamos supor que eu meu namorado e uma amiga minha vamos comer camarões na praia se meu marido descascasse camarões pra mim e para a minha amiga como eu me sentiria como na polêmica de folhas de sessamo as opiniões estão divididas algumas pessoas não podem aceitar que o namorado dela descascasse camarões pra outra mulher mas outras pessoas acham que isso é um gestão muito bonito como esse tipo de polêmica tá em alta uma psiquiatra bem famosa aqui na coreia explicou no vídeo da vogue falando sobre quatro pontos que faz muito sentido primeiro ela acha que o tipo de comida é importante porque alguns pratos realmente precisam de ajuda para comer segundo a sequência dos fatos é importante se meu namorado ou meu marido me der o camarão primeiro tudo bem terceiro é muito melhor se ele perguntar posso fazer isso o que você acha acho que essa ideia é muito boa eu realmente não ligo pra esse tipo de comportamento mas se eu perguntar para o meu namorado marido e ele não gostar ou concordar eu não vou fazer sabe quatro a personalidade original é um fator muito importante se ele é sempre gentil com todas as pessoas em todos os lugares está tudo bem né é o jeito dele mesmo e ela falou que é muito bom argumentar sobre essas polêmicas porque essa é uma ótima oportunidade para entender a opinião de outras pessoas como você sabe na coreia as pessoas não estão acostumados a falar sua opinião diretamente então elas não falam na situação eles ficam bravas por dentro e depois explodem isso é muito ruim para as relações eu acho que isso é um bom movimento também porque eu gosto muito de discutir e trocar ideias mas por conta da verticalidade e coletivismo na sociedade não existe aqui no oriente esse tipo de hábito de discussão é como no ocidente então gente se você tiveram amigos coreanos vocês podem perguntar vai ser legal se vocês conversarem a respeito desse assunto espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigada e até o próximo vídeo e aí